Música Veja agora no Jornal da TVTC. PM apreende menor depois de assalto a ônibus na Paulista. No crime, ele usou um pedaço de madeira amarrado em ferro com fita isolante como arma. Transição em São Mateus. Equipe de Daniel apresenta amanhã um diagnóstico das finanças da Prefeitura. E veja também. Vice-governador e presidente da Fundação Palmares visitam comunidade quilombola em São Mateus. O objetivo foi constatar necessidades para a criação de políticas públicas em Divino Espírito Santo. Efeitos do temporal. Família vive drama depois de ter a casa destelhada. Quarta-feira, dia 7 de dezembro. O Jornal da TVTC está no ar. Música Boa noite. Unida, emocionada e superando um drama. Uma família do bairro Ayrton Senna, além de ter a casa quase toda destelhada, foi vítima da ação de criminosos. Os bandidos aproveitaram que o casal Gilmar Rodrigues e Ericka Silva Fonseca foi dormir fora com os filhos de 12 e de 9 anos por conta das consequências do temporal. Os ladrões roubaram aparelhos eletrônicos, alimentos, utensílios domésticos e até materiais escolares. A família está há um ano em São Mateus, vinda de Nanuque, Minas Gerais, e morou até um mês atrás numa casa alugada no bairro Bom Sucesso. Para não atrasar o pagamento, em decorrência de dificuldade de trabalho de Gilmar Rodrigues, que é pedreiro, eles aceitaram a gentileza de residir neste imóvel no bairro Ayrton Senna. Há um mês, no local, o alívio foi disperso segunda-feira com o temporal. As telhas caíram, molharam meus móveis, colchão, mochila de escola, e para completar, a gente desceu as coisas lá para baixo, e vieram pessoas, invadiram minha casa, que eu não estava na residência, que eu fui dormir fora, porque não tinha condição de dormir no local. entraram aqui e terminaram de levar as outras coisas, comida, mochilas escolares, materiais domésticos, ferramentas de trabalho do meu esposo, algumas minhas também, porque eu também mexo com doce de festa, levaram minhas formas, algumas vasilhas. É muita tristeza, né, pelo acontecido, que com a chuva a gente já estava meio, já desesperado, e aí vem outras coisas que acontecem, estamos todo mundo triste, meus filhos choraram já, meu esposo está meio abatido, sem saber o que fazer, mas graças a Deus que Deus mostra que ele sempre está à frente. Pai e mãe trabalhavam, e as duas crianças estavam sozinhas, quando a casa começou a ser destelhada. O mais velho correu com o mais novo lá para fora, lá para a rua, e pediu ajuda, pediu que alguém ligasse para a mãe dele, aí eles me ligaram, me informaram, aí eu fui atrás do meu esposo, aí quando a gente chegou aqui, já tinha caído tudo, mas meus filhos estavam lá na rua esperando a gente chegar. Segundo Erika, a família não tem condições de repor tudo o que perdeu, mas tem na União a força para superar mais essa dificuldade. Eu subo com a telha, mas o meu menino mais velho, e ele recebe lá em cima, porque a gente não tem parente aqui, aí fica meio difícil. E algumas pessoas também que podem estar ajudando, também estão cuidando das casas, também deles, e outros estão trabalhando, aí só pode vir depois do horário, depois das cinco, mas com o tempo já mudando, aí que o coração fica mais acelerado, com medo de vir outra chuva, e nosso telhado ainda não está no lugar. E a energia está no abraço dado pela família ao terminar a reportagem. Erika disse que os filhos não estão indo à escola por falta dos materiais que foram furtados. Além disso, vários objetos foram levados por vândalos, e no momento a família não tem condições de repor. Quem estiver interessado em ajudar, pode procurar a família na rua Murilo Mendes, no bairro Ayrton Senna. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para auxiliar de dentista, costureira, operador de retroescavadeira, representante comercial, técnico mecânico, vendedor externo e vendedor interno. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro de São Mateus. Telefone de contato é 3763-2706. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TVTC 999881625. E você vai ver depois do intervalo, a equipe de Daniel apresenta amanhã um diagnóstico das finanças da Prefeitura. E também, vice-governador e presidente da Fundação Palmares visitam a comunidade quilombola em São Mateus. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TVTC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora! 3763-3382. Tribuna do Cricaré. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza! Que textura! Que delícia! Cofrio. Sabor a toda prova! A equipe de transição do prefeito eleito Daniel Santana realiza uma reunião amanhã às 9 horas no espaço Pão de Mel, no bairro Ideal. O objetivo é de apresentar à imprensa e principalmente à sociedade matense o real cenário das contas públicas da Prefeitura de São Mateus. As informações são do coordenador da equipe de transição, o administrador Isaías Calimã Buffon. Ele disse que a reunião terá a participação de todos os membros da equipe. O prefeito eleito Daniel deve participar da apresentação apenas como espectador. O coordenador destacou que a apresentação é destinada apenas à imprensa, mas que as pessoas interessadas no assunto não estão impedidas de comparecer. Será detalhado o levantamento feito pela equipe de transição, que analisou a evolução das contas públicas da Prefeitura em três tópicos. Receita, despesa, principalmente as com a folha de pagamento e dívidas. Também foram analisados os setores como educação, saúde e assistência social. Pela primeira vez, o presidente da Fundação Palmares visita São Mateus. Junto com o vice-governador César Conago e com o secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, ele conheceu a comunidade quilombola Divino Espírito Santo. O ato de reconhecimento da comunidade foi hoje pela manhã. O presidente da Fundação Palmares destaca que por meio do projeto Palmares Itinerante, tem viajado vários estados do Brasil para conhecer as comunidades quilombola. Erivaldo Oliveira destaca que o objetivo é verificar as necessidades e depois criar políticas públicas que beneficiem as comunidades. Dentro desta proposta, ele esteve na comunidade Divino Espírito Santo em São Mateus. Nós vamos implementar aqui o ensino afro-brasileiro nas escolas. Nós vamos trazer os livros em janeiro deste ano, do ano que vem. Nós vamos introduzir aqui outras políticas públicas, culturais, para que as pessoas tenham diversão, tenham lazer. Vamos trazer esporte. Então, a gente precisa dar mais atenção às comunidades quilombolas. Não é apenas se certificar e deixar ela ao Deus dará. É certificar e, a partir daí, a gente elaborar políticas públicas para que aquela comunidade viva feliz, viva com sua produção, viva de acordo com a sua vocação econômica. Esse é o principal objetivo da nossa vinda aqui, juntamente com o governo do Estado, o secretário de Direitos Humanos, para a gente resolver as grandes questões. E eu tenho feito essas parcerias no Brasil inteiro, com o governo do Estado, para que ajude as comunidades quilombolas. Segundo Erivaldo, a visita faz com que a comunidade tenha conhecimento dos benefícios que podem ser oferecidos pela Fundação Palmares. O que a gente quer nas comunidades é a sustentabilidade, que as comunidades vivam o seu próprio trabalho. Claro que, aliado a tudo isso, nós temos a educação, nós estamos vindo aqui também para mostrar que existem outros tipos de políticas na Palmares, que não é só a distribuição de cesta básica. A gente tem o Bolsa Permanência, que é manter os alunos quilombolas nas universidades. A gente dá uma bolsa todo mês para o aluno se manter nas universidades. É mostrar as políticas públicas da Palmares, as comunidades quilombolas, que ficavam isoladas, não sabiam os seus direitos, não sabiam os benefícios que a Palmares podia lhe dar. O vice-governador César Conago disse que a parceria com a entidade nacional vai contribuir para a valorização da cultura capixaba. No debate de ontem, ele também se comprometeu, junto com o secretário nosso da Cultura, João Galberto, e hoje aqui com o nosso secretário de Direitos Humanos, o Júlio Pompeu, de trazer pontos culturais, ou seja, trazer recursos dessa área para que nós possamos estar valorizando a cultura capixaba na sua diversidade. E, evidentemente, ele queria vir a São Mateus, pela história de São Mateus, e conhecer um quilombo. Então, nós trouxemos aqui, no quilombo Divino Espírito Santo, pela sua capacidade de organização, pela sua história, e, com certeza, anunciando aqui essa parceria da Palmares com a Secretaria de Estado da Agricultura, Direitos Humanos, que cuida da questão racial. Então, acho que é o momento da gente receber esse representante nacional e, com certeza, estabelecer parcerias para gerar bons frutos aí no futuro, principalmente na questão da cultura, ligado às questões afrodescendentes, na gastronomia, na dança, nas suas expressões culturais, tão importantes na região norte, na região sul, ou seja, no Estado do Espírito Santo, a importância do negro, da vinda dos negros, da participação deles na construção da sociedade brasileira. O prefeito Amadeu Boroto acredita que esta é a oportunidade para que a comunidade possa cobrar melhorias. A comunidade vai falar para eles a sua necessidade. O importante é quando você ouve a comunidade. E a gente, com certeza, nesse papel da Zizita, automaticamente tem depois o reconhecimento. Ele vê que aqui não é uma comunidade que precisa de cesta básica. Aqui eles são produtivos, só que eles precisam de ajuda para produzir. Precisa de implemento agrícola, precisa de mais terra, precisa de semente, de adubo. Esse é o papel da administração pública, é você ajudar. O secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, destaca que a presença da Fundação Palmares é importante para que ocorram avanços na promoção dos direitos quilombolas. É importante porque cabe à Fundação Palmares o processo de reconhecimento das entidades quilombolas, reconhecimento dos territórios quilombolas. É um processo, na verdade, casado. Começa com a Fundação Palmares, dizendo, olha, essa comunidade aqui é uma comunidade quilombola, e depois o INCRA em processo de titulação, quanto foi o caso, né? Nós já temos no Brasil comunidades que já são proprietárias da terra, então não há essa necessidade dessa participação do INCRA, né? Mas é uma vinda importante, promissora, para que a gente consiga fazer essa pauta da causa quilombola avançar no Estado, numa aproximação maior entre o Estado e a União, como uma política complexa que envolve vários entes federados, se você não tiver essa aproximação sem União, sem conjunção de esforços, nós não conseguimos ter avanço real nessa política. O prefeito eleito, Daniel Santana, e a futura secretária municipal da cultura, Domingas de Aldina, que integra a equipe da Secretaria Estadual de Cultura, também estiveram presentes. Numa roda de conversa, os moradores puderam apresentar as necessidades da comunidade composta por cerca de 117 famílias. O presidente da Associação Divino Espírito Santo citou uma delas. Porque hoje aqui nós não temos uma área de lazer para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos, na terceira idade. E o mês retrasado, o governador teve aqui, a gente fez até um pedido de uma área aqui de lazer para a gente juntar toda a criança, jovem, adulto, terceira idade, para fazer um lazer mais para o nosso jovem não ir para a cidade e se envolver com coisas erradas. E um destaque nacional, o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, apresentou o projeto do governo para a reforma da Previdência. A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. A gente vê a necessidade de se alterar a Previdência, de se ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais, mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a um ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. O pagamento de pensões por morte e o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também terão novas regras. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. Já o BPC terá o valor definido em lei e a idade mínima para solicitar o benefício passará de 65 para 70 anos, com uma transição gradual por um período de 10 anos. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma leve a uma economia de R$ 678 bilhões aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. O consumo de produtos piratas caiu no Brasil. Em 2011, 52% dos brasileiros admitiam comprar esse tipo de produto. Agora, em 2016, o índice caiu para 32%. Mas de acordo com a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, responsável pela pesquisa, o número ainda é considerado alto. Por isso, no Brasil, a primeira semana de dezembro é dedicada ao combate à pirataria. Os centros comerciais estão cheios deles. Muitos fazem referências a marcas conhecidas, mas são apenas imitações. Mesmo assim, três em cada dez brasileiros admitem consumir produtos piratas. A região norte lidera esse índice. 38% dos entrevistados já adquiriram esses produtos. Seguida da região centro-oeste com 37%, sul e sudeste ambas com 32% e, por último, a região nordeste com 28%. O valor da mercadoria está entre as principais justificativas para esta prática. Que é mais barato, amiga. CDs e DVDs lideram um ranking de produtos falsos mais consumidos, seguidos de roupas, calçados e bolsas. Nilânia admite usar, mas questiona a qualidade das peças. Até um DVD que eu compro, uso um dia e amanhã já não presta mais. Por exemplo, brinquedos ou mesmo peça de vestiários para crianças, feita com material de baixa qualidade. Então, além da economia macro, vamos dizer assim, a própria pessoa que adquire um produto pirata sofre todos esses riscos. E as consequências negativas não param por aí. Penalizam a indústria nacional que paga tributo, que requer um custo maior para produzir, então eles acabam sendo penalizados. Então, é um risco para a própria indústria. Além disso, a própria União deixa de arrecadar. Então, os tributos são deixados de arrecadar com a entrada dessas mercadorias aqui no Brasil. E daqui a pouco, no jornal da TVTC, efeitos do temporal. Família vive drama depois de ter a casa destelhada. E também, PM apreende menor depois de assalto a ônibus. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP de São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. Com alegria, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, daqui do Santuário do Imaculado Coração de Maria, eu te convido para viver comigo a alegria da minha ordenação presbiteral, dia 10 de dezembro, 5 da tarde, aqui no Pátio do Santuário. Venha me ver comigo celebrar junto esse momento de fé, de alegria. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Em São Mateus, quinta-feira, com previsão de sol entre nuvens, chuvas rápidas durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Pinheiros, previsão de tempo nublado. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. O Santuário Imaculado Coração de Maria em Vinhático trabalha firme na preparação da estrutura para a ordenação sacerdotal do diácono João Custódio Cosme Cunha. Será no próximo dia 10, às 5 da tarde. O lema escolhido pelo futuro padre é anunciar ousadamente o mistério do evangelho retirado da Carta de São Paulo aos Efésios. A ordenação de João Custódio será presidida pelo bispo Dom Paulo Dalbó. A expectativa é de participação de 3 mil pessoas. São esperadas caravanas de todas as paróquias da Diocese de São Mateus e padres da Arqueodiocese de Vitória e da Diocese de Colatina, que foram colegas de estudos de João Custódio. A polícia militar apreendeu o menor depois de um assalto a ônibus na Paulista. Foi hoje à tarde. Ele foi localizado num bar já gastando dinheiro roubado. Policiais do Serviço de Inteligência da Polícia Militar agiram rápido e apreenderam o assaltante de 16 anos que agiu no ônibus da linha São Mateus Fátima. Os militares recuperaram 54 reais que haviam sido levados dos passageiros e apreenderam uma pistola falsa feita com madeira, ferro e fita isolante. O motorista do ônibus relatou que o menor havia embarcado no bairro Seac e anunciou o assalto pouco depois do pedágio da Paulista. O menor foi detido em flagrante quando estava num bar na Paulista já gastando dinheiro roubado. O rapaz e os materiais apreendidos e recuperados seriam encaminhados ao DPJ de São Mateus. A cena cultural Capixaba perdeu recentemente três grandes nomes do teatro. Nilson Coutinho, um dos fundadores do Sindicato dos Artistas, o ator e diretor Tião Carneiro que marcou o teatro nas décadas de 1970 e 1980 e também o professor, dramaturgo, diretor e ator Nízio Crisóstomo. Vamos conferir agora o último trabalho de Nízio no teatro com a peça Chico Prego da companhia Macuamba. A companhia na verdade tem 15 anos de atuação no cenário capixaba e tem uma proposta de trabalhar com linguagens das tradições da cultura popular brasileira e, lógico, capixaba. Então, sempre a gente trabalhou em cima de tradições como paneleiras, a questão de outros fatos históricos do Espírito Santo e, no espetáculo, especificamente nesse espetáculo Chico Prego, a gente cuida do personagem Chico Prego, mas que tem como pano de fundo a insurreição do queimado, que foi uma insurreição em 1458 em que houve uma promessa da construção de uma paróquia de São José no município da Serra e, em troca, os escravos teriam alforria. Isso é relatado por vários historiadores, foi pesquisado em vários historiadores e a gente ressignificou como um espetáculo para teatro. Então, Chico Prego, na verdade, ele é só um personagem para trazer uma história, uma página da história do Brasil. O trabalho do Jesus para a construção de uma igreja aqui no queimado neste local e preciso da ajuda dos cativos da construção Os fazendeiros irão doar uma boa quantia de dinheiro. Ele foi um prêmio de edital da Secute, um prêmio residência de montagem com intercâmbio com o diretor Sidney Cruz do Rio de Janeiro, que é um diretor bem conceituado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, por todos os espaços que ele trabalha e foi um trabalho que demorou cinco meses para a construção de pesquisa e fim de dança com o Gil Mendes na coreografia, com pesquisa de danças africanas, principalmente matrizes africanas do Espírito Santo que tem uma relevância no espetáculo da questão do Congo que só existe aqui, a questão de utilizar a casaca, todo o espetáculo é cantado ao vivo, ele é todo ao vivo, não tem sonoridade artificial e depois ele ganhou o prêmio circulação, depois ele ganhou o intercâmbio no Rio de Janeiro latino-americano, depois ganhou o prêmio Miriam Moniz de teatro no sudeste, então é um espetáculo que foi reconhecido, que está sendo, as pessoas estão gostando e nós mais ainda, porque para nós artistas ter a oportunidade de ficar três anos em cartaz com o espetáculo é uma coisa assim, maravilhosa, tem pessoas maravilhosas no elenco, o José Augusto Loureiro que é um ator que tem 70 espetáculos no currículo, tem a Monique Rocha que é uma cantora que está estourando com o trabalho dela também, enfim, tem o Neil Schaefer, o Bené Freire, o Tiago Folador, que são dois músicos fantásticos, o Tiago e o Bené nos Atabaques, porque tudo é uma linguagem de batucar, dançar, cantar, então assim, todos são profissionais da música, a luz é do Sebaba Rodrigues, a direção musical foi feita pelo próprio grupo com letras que eu construí dentro do próprio texto e algumas domínio público. É uma experiência fantástica, poder contar essa história, é uma história super envolvente, um acontecimento aqui do Espírito Santo, uma revolta de negros na serra, e para mim está sendo uma experiência que estou aprendendo muito. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Amém! É me remetido na história, como se eu estivesse em 1849, ali acreditando numa fala, acreditando numa luta, e fazendo uma igreja mesmo, até por esse ato ecumênico, e infelizmente, ser um engodo, viver uma mentira, viver um desprazer, a ponto de chegar a ter uma revolta, uma insurreição, que hoje, infelizmente, a história não conta, a história parece que esqueceu, parece que tem uma página virada na história, e nós estamos aqui exatamente por isso. Eu sempre me emociono muito, porque um dos personagens que eu faço é de uma negra que é violentada, então eu estou representando não só o negro também, todas as mulheres e várias violências que várias delas sofrem, que sofreram no período da escravidão e que sofrem até hoje. Estar fazendo o Chico Prego hoje para mim é uma emoção, porque me torna muito real e é muito viva a luta, ainda hoje. Esperar esse capuço safado falar da alforria, e cativa o arrogante, bota esse negro em ferro, não em ferro não, ele só está se abafando. Jornal da TVTC está terminando, você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal, tvtc.com.br barra vídeos. Obrigado pela audiência e uma boa noite para você. e uma boa noite para você. E aí